Música Sabemos que já acabou a praça 11 E que as escolas de samba não saem Uma guerra já participou a portela E essa retransmitiu para o salgueiro e favela Preparem seus tamborinhos A praça 11 acabou, mas nós temos onde brincar Por isso não vamos chorar Desce a extracão primeira Com seu conjunto de bamba por tela E todas as escolas de samba Mesmo sem a praça todos vão viver E as escolas não deixarão de descer A praça 11 acabou, mas nós temos onde brincar Por isso não vamos chorar Música Música Desce a extracão primeira Com seu conjunto de bamba por tela E todas as escolas de samba Mesmo sem a praça todos vão viver Que as escolas não deixarão de descer A praça 11 acabou, mas nós temos onde brincar Por isso não vamos chorar Sabemos que já acabou a praça 11 E que as escolas de samba E que as escolas de samba não saem Mangueira Já participou a portela E essa retransmitiu para o salgueiro e favela Preparem seus tamborinhos A praça onde acabou, mas nós temos onde brincar Por isso não vamos chorar Música 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 Música